Música Olá, no ar a partir de agora mais uma edição do programa Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa Rede Gazeta no canal 19.1 também na internet Vamos aos destaques de hoje Buraqueira incomoda motoristas e moradores em rua no Jardim São Cristóvão II na capital Mutirão para atualização do Cádio Único acontece em São José de Ribamar Avança em Passo do Lumiar a elaboração do Plano Municipal pela primeira infância E ainda, estudantes tentam controlar a ansiedade, faltando poucos dias para as provas do Enem 2022 Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Comunidade Urgente, que só está começando Olá pessoal, eu sou o Elton Oliveira Estou aqui com as principais informações do dia Da região metropolitana de São Luís e do interior do estado Para você aí do outro lado, que está sempre ligadinho aqui com a gente, tá bom? Obrigado desde já pela sua audiência, pela sua companhia E vai aqui um convite especial Você também pode participar do nosso programa Eu vou explicar como Se você está vendo algum problema aí pertinho da sua casa Pode ser na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade Ou se você passou por algum trecho aí, algum bairro da cidade onde você mora E registrou algum problema, viu algum problema e fez o registro Manda esse registro aqui para a gente O nosso WhatsApp está na sua tela agora mesmo 982-3780-28 Pode ser foto, vídeo, áudio, mensagem Fique à vontade para participar Você também pode apontar a câmera do seu aparelho celular para o QR Code Que também aparece aí no cantinho do seu televisor, tá bom? Participe do nosso programa Olha, uma buraqueira tem dado muita dor de cabeça para motoristas que utilizam a rua do IBDF Rua que fica ali no Jardim São Cristóvão 2, em São Luís Segundo os moradores da região, o problema já é bem antigo Confira O trecho mais danificado da rua do IBDF é esse aqui Onde a água suja fica acumulada nos buracos Além de cautela, quem passa pela buraqueira precisa ter bastante paciência Os pedestres também sofrem Já que em um dos lados da rua não tem calçada E aí, o mato ganha destaque Os moradores dizem que a situação é antiga E com o período chuvoso pode ficar ainda pior A rua do IBDF fica no bairro Jardim São Cristóvão 2, em São Luís E é bastante movimentada, já que é uma alternativa para quem quer fugir de congestionamentos Na avenida Lourenço Vieira da Silva O problema que é comum já em vários bairros da região, né? Não só ali do São Cristóvão, como de toda a capital maranhense De toda a região metropolitana de São Luís Olha, lamentável, né pessoal? Quem mora ou quem precisa passar pela rua Você viu aí a dificuldade, um dos trechos aí mais complicados para passar E aí a prefeitura vai dizer, sabe o quê? Vai esperar o tempo chuvoso passar para poder fazer um serviço lá Aí quando passa o período chuvoso Eles não vão lá fazer nada Aí volta a mesma ladaria de sempre A mesma história de sempre Infelizmente, dessa forma é que acontece Na maioria das vezes nos bairros da cidade A população precisando de melhorias Cobrando serviços, obras de infraestrutura Em ruas e avenidas aí nos principais corredores da cidade E o que a população tem O que os condutores têm É isso bem aí, ó Buracos Lama, água suja Os pedestres sem espaço Porque no lugar que era para ter a calçada Está tendemato, matagal, vegetação Complicado demais Infelizmente, essa situação Atenção, prefeitura de São Luís A SEMOSP Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Precisa olhar isso aí, gente Por favor Estamos pedindo aqui Nós, aqui da TV Alternativa Somos esse canal Os telespectadores participam Mandam vídeos, fotos Pedem socorro através aqui da nossa emissora Estamos aqui para cobrar É um bem que eles merecem Eles precisam e merecem Uma rua digna Para transitar, para passar ali Não só os motoristas Porque os motoristas passam Os condutores ali, por moto Carro, caminhão Eles precisam passar Passam porque precisam Eles tentam Ali é uma via alternativa Para fugir Dos engarrafamentos Na Avenida Lourenço Oliveira da Silva Que fica ali nas proximidades Da Universidade Estadual do Maranhão Agora, imagine você Quem mora ali Que todo o tempo convive com o problema Não dá Sofre muito Então, atenção prefeitura de São Luís Semosp Precisa resolver Essa situação ali Que a comunidade não aguenta mais Conviver com tanto descaso Com tanta buraqueira Com tanta água suja Que também pode ali Gerar doenças Naquela população Eu aproveito aqui E agradeço Ao meu amigo Gilson Ferreira Que fez as imagens aí E olha, a Prefeitura de São José de Ribamar Por meio da Secretaria de Obras Habitação, Serviços Públicos E Urbanismo Semosp Informa que Por questão de segurança E cuidado Aí a população ribamarense O cais da sede Está temporariamente interditado Devido aí ao furto Dos cabos de energia Do local A Prefeitura informa ainda Que até a finalização Dos serviços de recuperação A Guarda Municipal Vai atuar No local Para garantir A segurança Na área Olha só Um ambiente Um espaço De lazer Também de esporte Pessoa que faz caminhada ali Ficou bonita A Prefeitura Governo do Estado Entregou E aí gente Que não tem nada o que fazer Vai Para Roubar os cabos E aí acaba Comprometendo O lazer De toda a população Ribamarense Que sempre Principalmente nos fins de tarde Gostam de participar De uma caminhada No cais Ou muita gente Vai lá para namorar Para conversar com os amigos Para passear com a família Mas por causa De uma ação De desocupado Ou desocupados Infelizmente Agora o cais Está interditado Para manutenção Porque os cabos Foram roubados Infelizmente É essa informação Que nós temos aqui Vinda lá Da cidade Balneária E aí não tem Um tempo Determinado Para terminar Essa manutenção Por enquanto A guarda municipal Vai fazer Essa proteção Essa interdição Ali Naquela região Ali do cais Da sede No município De São José de Ribamar Olha no próximo bloco Tem mais notícias Para você E vamos falar De um mutirão Para atualização Do Cade Único Que acontece lá Em São José de Ribamar Não sai daí Eu volto em instantes Tchau 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 Tchau